Eu já fui ao renerrante do pastor, eu me afastei De seguir os meus anãos, e no brisco meus entende Fui um pasto a mais um corpo, sem notar e me beijar E já era noite escura, fiz voltar no meu Senhor E ser como eu te ensuei, hoje eu te enlouquei Pois o fio congelava, não podia me mover Porque foi assim tão longe, que tolice comestim Se pudesse eu voltaria, para nunca mais sair De repente eu vi ao longe, uma voz tão familiar Era o meu pastor, chamou, quase louco de mim E a pistola do penhasco, me correu para me alcançar Estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar Chegando agora de tristeza, meu peito se pagou Por maior e maior é quanto intenso, que deixei o meu pastor Que me abraça em meu medo, e com força me sustenta Seu amor então me acalma, e me faz sentir também Seu amor então me acalma, e me faz sentir também Amém Amém